SBT Interior de volta com entrevista especial. É, a partir de hoje o SBT Interior entrevista os prefeitos das principais cidades da região para fazer um balanço dos 100 primeiros dias de mandato. A gente começa com o Ed Thomas, prefeito de Presidente Prudente, que está ao lado do repórter Rubens Nakato na Prefeitura. Tudo bem, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior, dando início, então, a essa série de entrevistas com os prefeitos nesses 100 primeiros dias, 100 primeiros dias, para falar, inclusive, aí, de como tem se desenrolado o trabalho, principalmente em meio a essa pandemia. Já vou, então, conversar aqui com o prefeito Ed Thomas. Ed Thomas, bom dia. A gente começa essa entrevista, então, falando justamente sobre essa questão da administração pública em meio à pandemia. Uma crise na saúde, sem precedentes, hospitais, UPAs em colapsos. Como é que a Prefeitura veio trabalhando aí para conseguir dar atendimento à população, conseguir ofertar mais leitos? Toda essa situação, prefeito, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que esse jornalismo de tanta credibilidade nos dá para que possamos ser mais transparentes ainda com as coisas públicas. São 100 dias de muito foco, de muita dedicação, de muita determinação, que muitos projetos do nosso plano de governo serão jogados um pouco à frente, porque o maior plano agora e o maior projeto é a saúde das pessoas. Nós vamos vencer. Nós já estamos vencendo. Então, todo recurso está sendo colocado na saúde, certo? Com todos os profissionais. E eu quero muito agradecê-los. Muito obrigado pelo empenho. Todos os trabalhadores, funcionários públicos. Sem eles, ninguém é prefeito. Nós somos prefeito. Então, essa ajuda nós estamos tendo. A iniciativa privada, empresas, empresários, pessoas físicas, jurídicas, foram essas pessoas que fizeram a diferença nesses 100 dias de pandemia que nós estamos enfrentando, que o mundo enfrenta. Mas nós conseguimos montar 15 leitos. Nós entregaremos já na sexta-feira mais 15 leitos. E nós estamos vendo os números baixando. E as pessoas podendo se cuidar um pouco mais. E o apelo para se cuidar, porque o remédio é a vacina, mas mais do que isso. É a responsabilidade. É a consciência. É enfrentamento. Nós estamos enfrentando. O prefeito falou nesses 15 novos leitos, né? Onde serão abertos esses leitos? Só para a gente poder pontuar. Nós já temos 15 abertos no Coabão, que são leitos respiratórios, leitos de enfermaria, dignos como de um hospital. Nesse momento, o projeto maior é deixar duas UPAs, Zona Sul e Zona Norte. Atendimento só para a Covid. Outras comorbidades. Nós vamos atender no Santana, um outro mini hospital, também no Santana, com mais 15 leitos. Muito bem equipados. Para que não haja o contato. Não havendo o contato, não há a contaminação. Para que uma criança, uma pessoa idosa, uma pessoa com a diabetes alterada, a pressão, qualquer situação, seja em outro lugar. Não nas UPAs, que atenderão só Covid. Perfeito. Nosso apresentador, Marcelo Casagrande, ele vai participar com a gente também dessa entrevista. Tem pergunta também para fazer, Casagrande. Perfeito, ótima tarde para você. Obrigado pela participação aqui no SBT Interior. Eu quero falar com o senhor sobre transporte público. A gente sabe que Prudente vive uma novela do transporte público há muitos anos. Desde antes do mandato do senhor, teve uma série de contratos emergenciais que foram feitos. A licitação, depois que fez, que colocou a Prudente Urbano como a ganhadora e os problemas se arrastam até agora. Várias paralisações, a cidade fica sem transporte e tem todo um movimento envolvendo isso. Por quê? Porque as pessoas precisam do transporte público. De que forma que a prefeitura agiu até agora e como pretende agir daqui para frente para que não falte transporte para o prudentino? Casagrande, obrigado pela oportunidade. Nós pegamos essa herança, herdamos essa herança de uma licitação que é para 10 anos e que já num período eleitoral e bem antes dele, nós já sabíamos que Prudente merecia muito mais do que tem, do que esta empresa que presta esse serviço hoje. Certo? Foi um desrespeito e é um desrespeito muito grande. Eu tenho força de contrato para cumprir. Eu tenho uma licitação para cumprir. Mas a gente tem administrado. Nós tivemos duas paralisações e depois disso nós escrevemos um decreto que se tiver paralisação, vans e ônibus alternativos, transporte alternativo irá para as ruas. As pessoas não podem ficar sem ônibus. Queriam um aumento. A data seria novembro. Nós assumimos em janeiro. Não teve aumento. Não pode ter aumento porque as pessoas não estão trabalhando. Porque as pessoas não estão ganhando de forma nenhuma. O contato com a empresa, através da CEMOB, é um contato diário, através do nosso secretário, Major Edson. Ou seja, corrigindo situações, corrigindo as falhas que existem e melhorar. Porque é obrigação da Prefeitura Municipal. Mas nós herdamos isso. Não gostaria de estar com isso. Prudente merecia e merece situação muito, mas muito melhor. Nesse instante, é o diálogo. Mas se não cumprir, nós podemos sim denunciar o contrato. Ou seja, eles tinham um repasse da Prefeitura de compras de passes que foi cortado. Nós compramos hoje 100 mil reais para auxiliar a empresa. Mas sabemos que os funcionários das empresas, os motoristas, eles também vivem uma situação difícil. Que a empresa vive uma situação difícil, como todas as outras. Como todas as outras. Agora, quem não pode pagar por isso é a população. E isso nós não vamos deixar. Prefeito, a questão também sobre economia. Já falou sobre situação financeira da Prefeitura. Inclusive, a gente sabe que a Prefeitura não é de hoje que ela já vem tendo problemas. Principalmente com queda na arrecadação. Tem sido uma pedra no sapato aí da Prefeitura. Como é que foi lidar com isso nesses 100 primeiros dias? Nessa questão da arrecadação, ainda mais numa crise econômica que a gente está vivendo. Nós já entramos pagando dívidas. Ou seja, 16 milhões, logo de cara. Mais 6, isso convênios. E mais 6 milhões que a gente tem de dívidas deixadas. E todo dia chega uma dívida nova na Prefeitura. Enfim, o caixa é horrível. A ordem nas secretarias é cortar, cortar e cortar. Nenhuma obra pode ser feita usando o orçamento do município. Mas recursos de fora, seja do Estado ou da União. Já em novembro, dezembro, depois das eleições, estivemos em Brasília e em São Paulo. E nós conseguimos captar mais de 22 milhões em emendas estaduais, federais, impositivas, genéricas, para que a gente use esse dinheiro para a infraestrutura e também para a saúde. Porque a saúde é a prioridade nesse instante. O caixa da Prefeitura é um caixa hoje de lástima. Nós continuamos pagando, honrando. Compromissos que não foram honrados, nós já pagamos. Dinheiro do Covid. O presidente Prudente recebeu dinheiro do governo federal. Parte desse dinheiro foi usado para pagar folha de pagamento. Está na lei que pode, que pode. Ou seja, ficaram 4 milhões desse dinheiro de Covid que nós investimos justamente nos leitos. Enfim, esse é um ano atípico. Se nós recebêssemos hoje mais recursos do Estado e também da União, com certeza poderíamos estar fazendo mais e cuidando de mais pessoas. Casa Grande. Prefeito, eu insisto na questão envolvendo a economia, quero falar um pouco sobre a questão dos comerciantes. O senhor me concedeu uma entrevista no ano passado, logo depois que foi eleito, falando que não deixaria o comércio de Prudente fechar em 2021. E não foi o que aconteceu. O senhor está seguindo o plano São Paulo. A pergunta que eu faço é a seguinte. O senhor subdimensionou o problema e quando chegou viu que não teria como manter o comércio aberto? Ou foi uma mudança aí de rota depois que assumiu a prefeitura? Eu continuo com o mesmo pensamento, Casa Grande. Que o comércio não é culpado da pandemia de forma nenhuma. Quando o governo diz que a gente pode voltar com os alunos com 35%, eu gostaria que 35% do comércio também estaria aberto. A loja de sapato, a loja de lingerie, enfim, de cosméticos, acaba não se recebendo todas essas pessoas. O pensamento, tenho certeza, de qualquer prefeito é de comércio realmente aberto, seguindo todos os protocolos. Eu tentei sim, logo no início. E o que recebemos seria que seríamos multados em 250 mil reais por dia. Sem falar também da multa ao comerciante. Eu já não tenho caixa, como não tinha. 250 mil por dia. Ou seja, eu sou prefeito para roçar, cuidar do lixo, do transporte coletivo, cuidar da saúde. Mas eu sou impedido de cuidar da economia da nossa cidade, assim como todos, porque nós vivemos de prestação de serviço, de um comércio pujante. Mas hoje é muito mais do que isso. Nem o presidente conseguiu abrir comércio. Infelizmente, nós temos os governadores, ou seja, eu só posso fazer um decreto não seguindo, se não seguir a risca, eu não posso sair fora dessa linha. Eu tenho que restringir mais. Restringir mais o que? Se as pessoas estão fechadas, quebradas. A região de Presidente Prudente é a que mais ficou na fase vermelha. Na fase vermelha, continuo com o mesmo pensamento, que comércio não é culpado. Tratativas todos os dias, primeiro cuidando da saúde, mas que poderia sim estar aberto seguindo todos os protocolos, isso poderia. O que começou errado, está muito pior agora. O governo não pode transferir agora para os prefeitos erros cometidos no passado. E eu repito sempre, fechou quando não devia, abriu quando não podia. Então, o comércio não tem culpa disso e tem meio empenho todos os dias. Outro desafio nesse aspecto ainda, falando de comércio e economia, camelódromo, que é um grande desafio para a prefeitura. Desde o ano passado, a obra já atrasada, aditivos, agora a solicitação de mais recursos para terminar essa obra. O que falar sobre essa questão do camelódromo, prefeito? Olha, nós temos obras e todas elas serão terminadas, certo? Seja na democracia, seja na conversa ou seja pela justiça. Nós recebemos um camelódromo com várias datas que foram marcadas e nenhuma cumprida. Mas foi aquilo que prometeram também para o prefeito, doutor Nelson, anteriormente, que não cumpriram com ele, também não estão cumprindo aqui com a gente. As empresas foram chamadas para conversar. Uma delas, nós encerramos a obra por problemas técnicos graves, certo? E multamos a empresa. A justiça pode resolver. O camelódromo, mais de 200 famílias estão esperando. E eu não me arrisco a dizer datas. Nosso corpo de engenheiros, Secretaria de Obras, através do Marquinhos Frois, tem cuidado disso. Num diálogo com a empresa. A mesma empresa do camelódromo é a mesma empresa do Atende Prudente. Então, o camelódromo tem 60% de obra. O Atende Prudente, 80%. Precisam ser terminadas. Eles pediram aditivo e reequilíbrio, que no passado foi dado. E nos pediram para terminar o camelódromo, 4 milhões de reais. Ou seja, a obra foi orçada em 2 milhões e 900, quase 3 milhões. Então, é outra obra dentro de uma obra só. São heranças que a gente recebeu. E é claro que eles precisavam também receber. Nós colocamos em dia esses pagamentos para que as obras possam ser retomadas, terminadas e entregues para a população. Então, esse novo pedido de mais recursos... 4 milhões não terá. Não. Nós não temos. A prefeitura não tem. A prefeitura não tem. Certo? A obra foi orçada. Eu tenho que responder por isso. Tenho que responder por essa situação. Então, 4 milhões, nós não temos condições nesse instante. É necessário, sim. Tem um reequilíbrio. O ferro, o cimento, o caldo, a areia, tudo isso. Cresceu o preço. Então, é justo. Mas as contas que nós fizemos é de 350 mil reais para que as obras sejam retomadas, continuadas e entregues. Isso através de conversa. Continuamos conversando, continuamos respeitando, porque do jeito que está, não pode ficar. Nós precisamos terminar. Casa Grande. Prefeito, quero falar de zeladoria com o senhor. A gente sabe que esse comecinho de mandato para qualquer prefeito que está assumindo a prefeitura é importante para fazer limpeza de praça, para poder fazer ali limpeza de rede de bueiro, corte de gramas. Mas, enfim, é aquele faxinão na cidade. O SBT sempre recebe muita reclamação, principalmente dos extremos da Zona Norte e da Zona Sul. O pessoal da Ana Jacinta reclama bastante, o pessoal do Humberto Salvador também. Pensando na cidade como um todo, mas principalmente nesses dois extremos, o que a prefeitura conseguiu fazer até agora? E o que vem por aí quando o assunto é esse faxinão na cidade? Um dos compromissos até, Casa Grande, era de um grande mutirão de limpeza, porque nós pegamos uma cidade imunda, certo? Tinha sido interrompido a coleta de lixo, ou seja, ficando dia sim e dia não. Nós reativamos para todos os dias. Estamos investindo na nossa Cooperlix, que é a cooperativa. A eles eu agradeço, que recolhem e reciclam o nosso lixo. Então, já recebemos uma enfardadeira, mais uma vai chegar para facilitar esse recolhimento, esse respeito ao meio ambiente. Roçar, capinar, limpar, praças sujas, muito fogo, tudo foi abandonado. Mas nós pegamos uma situação de 200 presos que participavam da limpeza pública de Prudente, que por causa do Covid, eles foram retirados. Prudente sofreu muito. Nós temos mortes dos nossos coletores na Prudenco. Essa gente é a que trabalha mais, muito mais do que eu. A eles eu sou grato todos os dias. Mas nós temos quase 300 funcionários da Prudenco afastados. Nós estamos fazendo mais com menos. Um ser humano não consegue acompanhar realmente a máquina. De repente a roçada passa, fica para trás a capina, o cisco, as pessoas reclamam. E eu peço calma, peço perdão. Por quê? Porque nós não temos gente suficiente. Sem falar do sucateamento, seja do meu parque de obras, do nosso parque de obras, certo? De 22 caminhões, dois só funcionando, de sete máquinas niveladoras, nenhuma funcionando. Fiz uma parceria com o Senai para consertar caminhões, máquinas, carros pequenos, para tudo isso cuidar dessa zeladoria. Que não é só a limpeza, é a troca de lâmpadas. Nós temos uma empresa que foi a quarta, a primeira desistiu, a segunda também, a terceira. A quarta assumiu e a troca de lâmpadas. É uma cidade escura. E disso também nós precisamos realmente cuidar e limpar. Não é só a Covid. A limpeza significa saúde. Escorpião. A dengue que já está aparecendo e não é pouco. Então é necessário uma cidade limpa. Mas tinha lixões a céu aberto. Mil e quinhentos caminhões de lixo foram retirados. Sem falar do catatreco. É necessário a colaboração. A cidade somos todos nós. Não joga na rua, a cidade é sua. Tá certo, prefeito. A gente agradece a sua participação com a gente. O nosso tempo infelizmente acabou, mas agradecemos aí a participação sua aqui com a gente. Eu só posso assim dizer, olha, economia. Nós liberamos mil e quinhentas empresas, mil e quinhentos avarás. Os empreendimentos que estão chegando. Apartamentos que estão sendo construídos. Mais cinco hipermercados, somando aí com certeza mais de 600 empregos. Vai ser um ano grandioso, eu tenho certeza. Nós vamos superar, nós vamos vencer. Meu muito obrigado. Tá certo, prefeito. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no SBT Interior. Então, prefeito Ed Thomas fazendo aí um balanço, um resumo, né? Desses 100 primeiros aí dias de governo aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Agradeço a você e também ao prefeito pela disponibilidade com a gente. Lembrando que daqui a pouco essa entrevista vai estar disponível em tela2.com.br, nossa plataforma de vídeos na internet.